Zezune Maria Ferreira Gomes, ATT, no dar provedora para o PDHZ, a surmalo o seu governo, onde partilha a informação, com a fiscalização PDHZ-Nian, supervisão da autoridade pública sem o funcionamento. E a surmuta nem os, Zezune Russo, o seu governo, atocou continuamente em cooperação com o governo Nian, com o PDHZ, no nele apoiar a luta do PDHZ, com o de azer, sem a cnar, com o de aglutando e o futuro. Assunto na provedora PDHZ, ratou e é terça-semanane, a fim da audência do primeiro-ministro, Tauru Matangruak. Liga o mandato do PDHZ, atocou a fiscalização, não é que for dala para o PDHZ, atocou a supervisão da autoridade pública sem o funcionamento, particularmente o governo do órgão CERA. Néberrao partilha a informação bala, o seu Excelência Primeiro-Ministro, com a base de serviço de monitorização, Néberra, que é agora o PDHZ, Raloela e a entidades públicas CERA, que é o ministério, não é que a Secretaria de Estado. E aproveita a oportunidade, né, que partilha a nós, informação, Conabaquês, não é que a investigação, Néberra, lá o relá, que é conhecimento, informação, vai a sua Excelência, e a oportunidade, né, audiência do primeiro-ministro, a PDHZ, a cara, foi a apreciação, o voto da sua Excelência, o primeiro-ministro, também durante, né, o primeiro-ministro, sempre foi a resposta positiva no Lais, para o relator e o CERNB, o PDHZ, a primeira-ministro, a resposta positiva, quando o PDHZ, Raloela, a monitorização, a investigação, o relator e o MAI, e imediatamente, o primeiro-ministro, Raloela e o Espaixo, para a entidade, ser relevante. A minha aprecia, Tébis, a vontade de aconselhar, a sua Excelência, o primeiro-ministro, e o Rinhame Russo, para a cooperação, que continua até, para o futuro, não é? Ele ajuda a PDHZ a exercer, a indicar, a que nós somos o resultado, o que nós vamos fazer, que é bem, a ajuda a parte do governo. Provedora, não se relata, quando a dados, todas as, na PDHZ, registra queixa, a queixa, a queixa, a limana, a limana, a limana, e a indicação, a violação de direitos humanos, na violação, a boa governação. Até a data, a PDHZ, registra, a queixa, a queixa, a 155, a indicação, a violação de direitos humanos, a violação, a boa governação, a moto, a 96. Ainda não, queixas, a BQ, a PDHZ, registra, queixa, a queixa, a qual a apreciação, a queixa, a relator, a avaliação, a preliminar, a tu identifica, será que a queixa, a qual a PDHZ, a mandata, a lei, se toma a PDHZ, a mandata, se continua, o processo de investigação. Se ela, a carica, a rouca, a baira, entidades competentes, A gente tem que ter competência para resolver o cidadão ser me queixa.